Evangelho do dia, com o padre Agnaldo de Jesus e Maria, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Não, esquerda, não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu pai que está oculto, e o teu pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu pai que está oculto. E o teu pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, esse Evangelho nos dá um ensinamento muito profundo. Jesus fala para a gente não fazer as coisas simplesmente para mostrar para os homens, para ser elogiados pelas pessoas. Não, nós temos que ter calma, porque o elogio talvez não venha. Se vir, louvado seja Deus, não tem problema nenhum você ser elogiado. Olha, você fez um bom trabalho. Olha, parabéns, a comida está gostosa. Olha, muito bem essa nota que você tirou. Parabéns. Gente, é maravilhoso, não tem problema nenhum. O problema é que a gente fica esperando o elogio. Aí, quando a gente espera o elogio, e o elogio não vem, aí a gente se decepciona, aí a gente fica triste, aí a gente fica acabado, aí a gente fica derrotado. E tão fácil que tem para fazer, sem esperar elogio de ninguém. Se vir, louvado seja Deus. Se não vir também, bola para frente. O importante é que Deus está vendo, Deus vai nos dar a recompensa. Então, é exatamente isso. Agora, é claro, não é que também é bom a gente elogiar as pessoas. Você, não é, elogiar o teu filho quando vai bem na escola, quando faz uma coisa certa, porque quando faz uma coisa errada, a gente grita, a gente briga, a gente corrige, não é? Então, não tem problema nenhum. Jesus não está dizendo aqui que não pode elogiar, que é proibido elogiar. Nós não podemos viver em função do elogio, tá bom? Pense nisso. Louvado seja Deus. Amém. Faça para Deus. É isso. Faça para Deus. E bola para frente. Se os homens elogiar, tudo bem. Se não elogiar também, não tem problema nenhum. O importante é que eu estou fazendo para Deus. Ponto final.